Cinco bandidos encapuzados invadiram uma distribuidora de alimentos. Eles estavam armados com revólver. Paula Branches é a repórter e tem informações ao vivo. Bom dia. Oi, Bate. Um ótimo dia pra você. Olha, apenas dois funcionários estavam na empresa no momento desse assalto. Viu? Como você disse, os cinco homens estavam encapuzados. Eles entraram, então, pelos fundos da empresa e todos eles estavam armados. E os bandidos foram muito violentos. Eles agrediram até um dos funcionários. Foi aí que eles, então, tiveram acesso ao escritório. E lá reviraram tudo. Fizeram a maior bagunça em busca de dinheiro. E, no final, acabaram levando três mil reais aí que estavam em um cofre. A polícia militar esteve no local, fez uma varredura, mas até agora ninguém foi preso. Bate.